E hoje tem clássico que faz o sangue ferver, Grêmio contra o Corinthians E também como goleiro, rapaziada Caso vocês queiram baixar, bate aí na descrição do vídeo pelo Mega e pelo Mediafire junto com o tutorial, tranquilo? Então passei lá, rapaziada, que vocês vão poder baixar e instalar E é isso, fã Então aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar todos os tipos aqui Pênalti, falta, goleiro, escanteio, drible e desafio da rodada, tranquilo? Então, rapaziada, vamos jogar aqui pênalti no começo, tranquilo? Vamos aqui no pênalti, pessoal E vamos jogar esse confronto aqui mesmo, o Corinthians Vasco já tá aqui E daqui a pouco, pessoal, eu mostro todos os times brasileiros licenciados aí pra vocês, tranquilo? Então, rapaziada, eu vou aumentar aqui o volume pra vocês conferirem a narração Então, mano, vou deixar vocês conferirem a narração aí do Luiz Roberto E assim, pessoal, que acabar aqui, eu volto junto com vocês, tranquilo? Então, mano aí, lembrando, caso você queira baixar, vai ter o tutorial na descrição do vídeo Já vai lá com o link E é isso, rapaziada Só aguardar aí É nóis, falou e fui E hoje tem mais um confronto de duas grandes equipes Corinthians e Vasco Bora, bora, bora Bão do Vasco Lá vem o chute Lá vem o chute Defende o goleiro Partiu pra cobrança GOOOOO GOOOOO Mas aí Gol do Vasco Bやas E o gol do Vasco Prival do Vasco Então aí rapaziada Como você pode ver aí Eu perdi mano Então vamos jogar aí Outro coisa tranquilo Outro método de jogos Vamos aqui Voltar aqui E rapaziada aqui vamos jogar em falta Tranquilo Vamos jogar em falta aqui E assim pessoal vou mostrar todos os times pra vocês Não eu não quero mostrar a camisa não Vou mostrar aqui pessoal todos os times licenciados aí do Brasil Todos os times licenciados aí pra vocês rapaziada E com a reação Luiz Alberto Então pessoal vamos pegar o Grêmio Cruzeiro quer dizer Contra Vamos ver quem Vai o Flamengo Vai assim mesmo E pessoal vou aumentar aqui pra vocês curtirem a reação E já já eu volto com vocês Então nós estamos juntos Falou e fui E hoje mais um jogão Cruzeiro e Flamengo No meio da barreira Que linda defesa pegando um chute muito difícil Defende o goleiro Tá com muita que vai bater direto pro gol Agora Passou muito perto esse chute Lá vem o chute Lá vem o chute Explode na barreira Lá vem o chute Chute direto na barreira Aí rapaziada O resultado aí em falta Deu empate Nenhum acerto Nenhum gol Infelizmente Então aqui mano Vamos jogar aqui Drib Pra não encerrar esse vídeo aqui Pra não ficar muito longo Tranquilo E aqui pessoal Eu vou jogar que nem vocês viram Na Tramb Aí na Tramb Eu esqueci como que se fala Grêmio Versus Corinthians Tranquilo Jogar Grêmio contra Corinthians aqui Cadê Corinthians Corinthians E é isso Vamos jogar aqui rapaziada E Ok Vamos ver os uniformes aqui Uniforme também pessoal Licenciado aí pra vocês Mano Olha só Que da hora aí pra vocês Uniforme Tranquilo Aí ó Uniforme aí do Grêmio Então vamos iniciar rapaziada E Vocês conferem A narração aí Tranquilo Então é nóis pessoal Lembrando que Vai ter o download Mais tutorial aí na descrição do vídeo É só vocês baixarem aí Lá e baixar Tranquilo Então é nóis Conferem aí Tamo junto É isso E hoje tem classe O que faz o sangue ferver Grêmio contra o Corinthians O que faz o sangue ferver Você é louco rapaziada Eu sou muito lixo No Dib Mano é Pai coisa aqui pessoal Vamos jogar outro Mano é Vamos jogar Eu tenho que ganhar uma Bom Escanteio Vamos ver escanteio Que eu não vi ainda Esse método escanteio Então é rapaziada Vamos jogar aqui um escanteio Grêmio vs Corinthians Porque eu tenho ganho uma Antes de encerrar esse vídeo Tranquilo Então mano Vamos jogar a última aqui Lembrando de novo pessoal Caso vocês queiram baixar Vai ter o download Mais tutorial aí na descrição Do vídeo Tranquilo É bem simples a instalação Mas Eu fiz um vídeo De como baixar E como instalar Pra facilitar mais A vida de vocês Tranquilo Então confere a narração aí pessoal Vamos jogar a última vez Tamo junto Falou e fui E hoje tem clássico Que faz o sangue ferver Grêmio contra o Corinthians Ferro Valero Ferro Valero Defende o goleiro Segura a garra O goleiro Ferro Valero Ferro Valero GOOOOOOOL! Defendeu o sentar rebote! Lá vem o chute! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!